Então vem, então vem, vê só É o LB no beat, é o crime Ela terminou comigo, acho que eu ia chorar Logo eu, que gosto de aloprar Que novinha safada, dentro da favela Eu tô lá em casa, pra mim dá xereca Ela me largou, acho que eu ia chorar por ela Ela me largou, que vinha o pinha da puta Meu amor me deixou, que vinha o pinha da puta Hoje eu tô difícil, hoje eu tô é na barra Pera aí, então vai Minhas vaguas é um bonde de pé, é chata Minhas vaguas é um bonde de pé, é chata Só me espera, luta o voca Só me espera, que me enxerda, tá pincos colega Que me enxerda, tá pincos colega Ela me largou, que vinha o pinha da puta Meu amor me deixou, que vinha o pinha da puta Logo eu, que gosto de aloprar Que novinha safada, dentro da favela Eu tô lá em casa, pra mim dá xereca Ela me largou, acho que eu ia chorar por ela Minha filha me largou, que vinha o pinha da puta Meu amor me deixou, que vinha o pinha da puta Hoje eu tô difícil, hoje eu tô é na barra Pera aí, então vai Minhas vaguas é um bonde de pé, é chata Minhas vaguas é um bonde de pé, é chata Só me espera, luta o voca Só me espera, que me enxerda, tá pincos colega Que me enxerda, tá pincos colega Que vinha o pinha da puta Meu amor me deixou, que vinha o pinha da puta Hoje eu tô indo na cavela Minhas vaguas é um bonde de pé, é chata Pintos colega, pintos colega Minhas vaguas é um bonde de pé, é chata